Olha, eu tô aqui na cidade de Paulo Ramos, aqui no estado do Maranhão, e aqui eu encontrei um prefeito simples da cidade, aquele que tá, além de ganhar as eleições, não é aquele que foge do povo, tá aqui com a simplicidade. Sabe o que ele tá fazendo, o prefeito dessa cidade, conhecido aqui como Adaius Machado? Tá comendo um espetinho. Olha aí, ó. Prefeito, é verdade o senhor é prefeito dessa cidade de Paulo Ramos? Com certeza, estamos aqui na luta, né? Aqui trabalhando o espetinho da nossa amiga aqui na Praça Búbica, e sempre fizemos isso e vamos fazer sempre. A humildade é em primeiro lugar. Agora o senhor, antes de ser prefeito, o senhor já degustava aqui no espetinho, agora com o prefeito? Com certeza, e não vamos deixar de degustar não, porque o espetinho aqui é bom, viu? Maravilhoso o espetinho aqui. Estão convidados aqui para comer o espetinho aqui na Praça Central. Agora, prefeito, agora o senhor tá sendo um político realmente diferente, né? Porque a simplicidade, de vir aqui com o meu espetinho, no centro da cidade. Com certeza, a gente exerce esse cargo hoje, mas estamos no cargo. Nós não vamos ficar nesse cargo pra sempre, então a humildade, ela anda junto. Então estamos aqui, trabalhando em prol do povo, e não dá pra esconder do povo, porque o povo é o povo, o povo é que manda. Tá gostoso o espetinho, prefeito? Com certeza, maravilhoso. Tá certo aí, a simplicidade. Eu sempre digo, quando a gente quer, faz, se faz pelo povo com a simplicidade. É assim que tem que ser o político, simples, humilde, não é fugir do povo. Tá aí, o exemplo de prefeito da cidade de Paulo Ramos.